O menino que tenta se esconder da nossa câmera é o mesmo que se exibe nestas imagens com o que aparenta ser um cigarro de maconha. Ele parece bem à vontade em meio a outras pessoas no ambiente de bar. Nesta outra cena, o garoto, que tem apenas 9 anos, está sentado em cima de uma mesa de sinuca e passa o cigarro para um rapaz. Logo depois, ele brinca se escondendo e usando mais droga. Fomos até o povoado Ave Verde, zona rural leste de Teresina, tentar encontrar o garoto que passa a maior parte do tempo nas ruas. Os moradores estão assustados com o menino. Além de drogas, há relatos de que ele vem praticando assaltos. Localizamos a escola pública municipal que o menino estuda. Aqui há relatos de agressões contra os colegas de sala e até professores e diretores. Ele é atentado. O que ele faz na sala? Ele fica caçando conversa. Ele diz que ia matar o ***. O aluno, ele tem uma frequência muito deficiente na escola. Só que quando ele está presente na escola, todos nós, toda a equipe escolar fica muito apreensivo, porque ele é muito violento, ele é muito agressivo, entendeu? Então, ele é muito inconstante. Não tem como eu te dizer aqui qual é a conduta dele. O que eu posso te afirmar é que ele é muito violento, certo? Ele realmente, tipo, ele tem uma cisma com alguns alunos da escola. Um caso que mais chocou a comunidade envolvendo o menino aconteceu nesse campo de areia que fica dentro da escola. A criança se envolveu em uma briga com um colega de sala. Os dois ficaram discutindo exatamente nesse ponto. O menino enforcou o colega, que só não morreu porque o pai de um outro aluno conseguiu separá-los. Esse menino disse que tem uma lista sendo preparada com 20 nomes. Essas pessoas estão marcadas para morrer. Dois deles já foram confirmados pelo menino. São os nomes das diretoras da escola. Nestas imagens gravadas dentro da sala de aula, o menino aparece em cima da janela. Depois pula nas mesas sem medo de cair. Derruba o caderno de um colega e, em seguida, bate as cabeças de dois outros alunos. Ele é inquieto, corre de um lado para o outro descalço e é o único sem uniforme. A professora chama a atenção dele, mas é em vão. A direção da escola já protocolou dezenas de denúncias ao Conselho Tutelar, Ministério Público e Secretaria Municipal de Educação, relatando as agressões, a tentativa de homicídio e os roubos praticados pelo garoto. Os pais dos alunos querem uma solução. A criança é um terror. Um menino dessa idade já, desse jeito aqui na escola, imagina quando ele estiver melhor, como é que não vai ser? Andando pelo povoado, encontramos a casa do menino e, em momento raro, ele estava na residência. Mas, assustado, corre, deixa as chinelas no caminho e se esconde. Achamos ele em cima desta árvore. Depois de muita insistência, o garoto, de apelido Parrudo, decide falar. Já bateu nos coleguinhas? Não. Por quê? Porque eles ficam fazendo conversa. Eles falam o quê com você? Não. Por quê que você bate? Porque eles ficam fazendo conversa. Você já assaltou alguém na rua? Já entrou em casa de alguém? Não. Não? Fala a verdade. Sim. Já ou não? Já. Após a entrevista, ele some de novo, em cima das árvores. O menino mora nesta casa simples, com o padrasto, duas irmãs menores e a mãe. Ela não esconde as atitudes ruins do filho. Ele é um menino muito danado assim, porque não se assossega na sala. Eu levo ele para o colégio, fico um minutinho com ele lá. Aí, eu venho embora. Aí, quando dá meia hora, ele pula o muro do colégio. Aí, a minha menina, que tem 12 anos, disse, mãe, pulou o muro do colégio, batendo nos alunos. Nos alunos. Eu estou precisando de muita ajuda, mãe, por causa dele. Ele usa droga, dona Helena? Estão dando para ele, mas agora ele não diz quem é, não. Eu até conversei com as minhas amigas para me botar no conselho até lá, porque eu não estou aguentando, não. Ele é agressivo aqui dentro de casa? Ele está ficando agora com as irmãs dele. E a senhora quer ajuda de qual tipo? Assim, eu quero para ele não usar droga, ver se eu tento ele botar dentro numa creche. Porque todo mundo está dizendo, qualquer hora, é uma notícia ruim, qualquer hora. E aí